Olha, uma casa ficou completamente destruída depois de ter sido atingida pelo fogo no Vale do Aço. É, gente, eu não tô aguentando mais falar de fogo, sinceramente. Não, sinceramente. Ah, meu Deus do céu! É, eu vou ver o que que é isso aí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um incêndio, de causa desconhecida a princípio, né? Ele foi registrado no bairro Vila Celeste, na Ipatinga. O Marcos tá chegando. Ô, Marcos, é fogo na vegetação, é fogo na natureza, é fogo na casa, é fogo na emborracharia, é fogo na oficina mecânica. Marcos, Marcos, boa tarde pra você! Oi, Nico, boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Como você disse, a gente não aguenta mais, né, Nico? Falar de fogo, de incêndio, já não aguentamos mais. A gente quer um basta nisso, né? Pois é, esse fogo, né, ontem à noite no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, causou um tumulto, né, e uma grande preocupação dos moradores, porque nessa casa, né, que foi incendiada, né, as chamas estavam tão altas, Nico, que elas ameaçaram passar pra outras residências. Foi neste momento que os moradores acionaram rapidamente o corpo de bombeiros, que foi até o local e começou ali, né, a combater as chamas. Foram necessários utilizar 7 mil litros de água para, né, abafar ali o fogo, que se alastrava rapidamente pelos cômodos. A polícia também utilizou, né, um trabalho de rescaldo e também de prevenção no imóvel, né, como medida de prevenção. Felizmente, Nico, não houve vítimas, porque os moradores não residem no local. E os moradores, né, ali do Vila Celeste disseram para o corpo de bombeiros que o fogo atingiu boa parte dessa residência. Foram móveis, utensílios, ferramentas, roupas que estavam nos cômodos da casa, né, que foram completamente destruídos. Foi um trabalho intenso durante a noite deste domingo no Vila Celeste, nesta casa, né, que foi incendiada. E os moradores, né, todos ficaram ali na rua, tentando também a todo tempo ajudar os corpos de bombeiros para que as chamas não passassem para outras residências. Agora, as causas, né, o que provocou este incêndio nesta residência do Vila Celeste serão apuradas pelo corpo de bombeiros e também pela polícia, Nico. Eu volto com você. É, o tal de um incêndio misterioso, né, sem causa aparente, né. A gente sempre fala aqui, né, Marcos, questão de carregador de celular, que a gente, né, tira lá o celular que já completou a carga e deixa o carregador. Eu falo isso constantemente, rapaz, parece que é uma chatice a gente ser assim, né. Ah, tem hora que eu compreendo, meu pai, eu temava com ele também, né. Daí, tira esse trem da tomada, gente, porque isso fica gerando energia aí, pode dar um problema. Ventilador de teto é outro vilão, viu, Marcos? Para espantar o pernilongo, Marcos, liga o ventilador, ele vai superaquecendo e outras coisas mais. Aquele trem lá, né, Bebiano, que liga lá vários na tomada lá, que é tão de T, liga que é tão de negócio travando, fica dando cu, ó, e continua. Que liga um indício, vai explodir. É. O nome, o nome lá é Benjamin, Felipe, fala? Não, eles chamam de Benjamin, mas é T, tem, é, é, o Marcos entendeu o que eu tô falando. Aquela treinada lá, Marcos, ao invés de ligar no fio de linha, porque o fio de linha tem um fusível, se dá um problema, ele queima o fusível. Tá resolvido. O outro não. Liga lá a geladeira, junto com o forno e micro-ondas, junto com o filtro, a geladeirinha lá pra gelar, e não sei o que, não sei o que. Aí, Marcos, o circuito derrete lá, rapaz, e dá o fogo. E acontece só na hora que não tem ninguém em casa, Marcos. Quando você volta, que fogaréu destruiu tudo. Meu Deus do céu. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no Balanço Geral. Ei, gente.